Descobri a traição de alguém que tanto amo Vê só Tô numa encruzilhada e preciso saber o que você faria sobre isso Recentemente descobri algo muito difícil de digerir O esposo da minha prima e melhor amiga está traindo ela A situação é muito complicada Pois eu não sei se conto ou não a ela Tenho medo que ela sofra Que a sua família se destrua Ela já é mãe e tals E também não sei como ela reagiria Se acreditaria em mim ou nele Eu não tenho como provar Mas ele é um safado Por outro lado Eu sinto que isso é minha obrigação Contar a ela o que está acontecendo Já por outro lado Eu tenho medo disso destruir a nossa amizade E ela ir por água abaixo Tô sofrendo com isso calada O que eu devo fazer O que eu devo fazer Contar ou não contar O que está acontecendo E se falar com ele Ele pararia de fazer isso Ou seria muito pior E se ela descobrisse Que eu sabia de tudo E não fiz nada Estou numa verdadeira sinuca de bico Me dá um help E você Meu caro seguidor Esse foi mais um caos Que eu quero muito saber O que você faria Contaria Ou não contaria A respeito Da traição De uma pessoa Que você tanto ama Me conta Que você tanto ama